Olá, quer um pouco mais, vamos dizer, antigo no turismo e trabalhou no Rio de Janeiro? Sabe que do lado do Santos Dumont, aquele prédio horizontal com vista para a Baía de Guanabara, foi durante muitos anos a sede de duas grandes empresas nacionais, a Varig e a Vaspe. Agora, em julho, vai ser inaugurado o PROD de Santos Dumont. É um hotel da GJP que já está quase pronto e que vai transformar bastante a experiência dos passageiros do Santos Dumont que tem que ficar ali pela região do centro. A gente conseguiu com exclusividade esse vídeo com todo o projeto do hotel, que repetindo, o Guilherme Paus garante que abre em julho deste ano. Beijo, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.